MÚSICA O Catuense surpreende o Atlético Mineiro na Bahia com este gol de Elson. No rebote de Eduardo, Dudu mostra que não está pra brincadeira. Juninho chuta e Tucho inicia a reação. 2x1. Michel bate a falta e fica tudo igual. Ednei põe o Catuense de novo na frente. Marcelinho bate prensado e complica a vida do galo. Catuense 4x2. Márcio Araújo arrancou e fez Atlético Mineiro 1. Michel levantou na área e Alex Mineiro ampliou. Boa jogada de Alex Mineiro e o segundo gol dele no jogo. O goleiro Osmar deu bobeira e Alex Mineiro aproveitou para marcar o terceiro gol. Michel cobrou a falta com violência. O goleiro deu... O goleiro desu 130 minutes. O goleiro desu 100 meio fala com violência. O goleiro desu 100 numa mata TV... O goleiro desu 100 dois por tenここ. O goleiro desu 100 ali coisa. O goleiro dação de Netflix. O goleiro desu 100. Catuense surpreende o Atlético Mineiro na Bahia com este gol de Elson. No rebote de Eduardo, Dudu mostra que não está para brincadeira. Juninho chuta e Tucho inicia a reação. 2 a 1. Michel bate a falta e fica tudo igual. Ednei põe o Catuense de novo na frente. Marcelinho bate prensado e complica a vida do galo. Catuense 4 a 2.